de jogada da equipe do Botafogo, aí o Cadu preferiu o passe pro Thiago Lindo o lance, o Matheus faz o primeiro milagre João Lucas aí o Vidal, que nem uma locomotiva, vai se aproximando tocou ali na perna direita na finalização agora ele vai autorizar o Vinícius Furluan João Lucas, o homem da bola parada da equipe do Botafogo levantamento fechado, o Matheus teve que se virar dar um tapa nela 3 contra 2, se manda o Thiago Reis bola pro Cadu o passe foi um pouco forte, ele teve ali que se virar no norte do domínio pro Thiago tava marcando impedimento o assistente número 2 o Marondré de Freitas mas o Cadu não foi um cruzamento, foi um passe, né bola pra linha de fundo Cadu tentou cortar pro meio, passou um pouquinho da bola insiste, levanta a cabeça, balança pra cá, balança pra lá cruzamento de bike Minha Nossa Senhora GOOOOOOOL Um golaço do Botafogo de bike, de bicicleta, Matheus Carvalho, número 10 lindo gol, Fabián que loucura aqui no estádio Santa Cruz num cruzamento num cruzamento o Matheus Carvalho olha lá o Cadu cruzamento do Cadu o Matheus Carvalho de bike que golaço no contra-ataque, né não faz essa marcação sobre pressão espera a equipe do Botafogo, né Oscar, já já você conclui que vem a equipe do Botafogo no chute de fora da área do João Lucas Cadu, ele contra 2 ali o Cadu foi rabiscando, linda jogada Tiaguinho levanta a cabeça, busca o Matheus Carvalho vai tentar o chute de fora da área rebateu o goleiro, olha o gol o que importa é o seguinte, o jogo ficou bom segura aí que vem a equipe do Botafogo João Lucas, cruzamento, olha o gol que milagre sensacional o goleiro Matheus Almeida seria o segundo gol do Matheus Carvalho o João Lucas no cruzamento a bola passou pelo Tiago Reis e de pé trocado eu já vi defesa de mão trocada agora ah tá, é um Antoine Vidal, levantou a cabeça, ameaçou o cruzamento bolão ali na marcação cruzamento, a bola passou para todo mundo é para o Cadu fazer Matheus salva de novo tá muito bem postada quem sabe